Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto. A presidenta Dilma Rousseff sanciona os projetos de lei que criam universidades federais na Bahia, Pará e Ceará. Juntas elas vão atender mais de 38 mil estudantes. Vamos acompanhar a cerimônia. Senhoras e senhores, dando início à cerimônia, convidamos o ministro da Defesa, embaixador Celso Amorim, e o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, a assinarem protocolo de intenções entre o Ministério da Educação e o Ministério da Defesa para ações de cooperação entre instituições federais de educação superior e institutos federais de educação, ciência e tecnologia, e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica e o Instituto Militar de Engenharia. Neste momento, ouviremos as palavras do ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Excelentíssima Presidenta da República, Dilma Rousseff, ministro do Estado da Defesa, Celso Amorim, governadores Jacques Wagner da Bahia, Simão Jateni do Pará, Cid Gomes do Estado do Ceará, ministro Marco Antônio Raup, parceiro em toda essa iniciativa, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, ministra Idelis Salvat, da Secretaria de Relações e Assuntos Sissionais, ministra Helena Chagas, ministra do Estado de Comunicações, senadores da República, deputados federais, general de Exército Enzo Martins Peri, tenente-brigadeiro do ar Junit Saito, senhores reitores, saúdo aqui em nome do Manesc, presidente da Andif, todos os reitores presentes, queria saudar também a Virgínia Barros, presidente da União Nacional dos Estudantes, aqui representando a UNE, a Manuela Braga, presidente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, da UBS, queria saudar os secretários do Ministério aqui, na pessoa do nosso secretário executivo, Paim e Paulo Esperi, secretário da SESU, do Ensino Superior, e dizer basicamente o seguinte, nós estamos aqui hoje iniciando um processo muito importante para o ensino superior brasileiro. Nós tínhamos, há 10 anos atrás, 45 universidades, em 2003, a 2010, nós fomos para 59 universidades, e agora estamos chegando a 63 universidades com essas quatro novas universidades. Passamos de 148 campos universitários para 321 campos universitários. E mais do que dobramos já o número de estudantes universitários no país. Esse esforço do REUNE foi um esforço decisivo, a ampliação da Rede Federal de Educação, basta vocês olharem o tamanho do Enem. Nós temos hoje 7.834.000 inscritos e 24 pessoas que querem fazer o Enem. Com toda a expansão que nós fizemos, nós aumentamos em 150% as vagas no ensino superior brasileiro, contando com o estímulo do ProUni, mais de 1.200.000 bolsas, o FIES, que nós já estamos com 905.000 bolsas, chegaremos rapidamente a 1.000.000 de bolsas, e a expansão da rede das universidades federais, que foram decisivas para sustentar essa expansão. Ainda assim, nós temos um pouco mais de 1.000.000 de ingressantes esse ano, para 7.800.000 inscritos. Esse é o tamanho do desafio da expansão. E é muito importante a gente expandir com qualidade o processo. Nós construímos 3.000.000 de metros quadrados a mais nas universidades federais e administramos 22.000 obras para poder alcançar essas mais de 500.000 vagas que foram criadas. Hoje, nós estamos criando quatro novas universidades federais, exatamente nas regiões que têm um grande déficit no ensino, especialmente no ensino universitário de qualidade, que é um fator decisivo para o desenvolvimento regional. Então, três dessas universidades estão sendo criadas no Nordeste brasileiro, que tem 27% da população e 13% do PIB. Nós só vamos reverter a desigualdade se dermos um foco estratégico exatamente em educação, ciência, tecnologia e inovação. A primeira universidade é a Universidade Federal do Cariri. Vão ser 27 cursos de graduação e teremos, a nossa meta são 6.490 estudantes que serão agora agraciados com essa universidade, que vai fortalecer a excelente Universidade Federal do Ceará, que nós temos. Temos a Unilab também que foi criada, o Paulo Esperi foi nosso reitor. Nossos reitores aqui estão presentes participando da cerimônia. e a Universidade Federal do Ceará vai ser responsável por essa construção. A segunda universidade que nós estamos hoje aqui lançando, a sede, ela vai ter seu campus na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. Ela vai pegar ainda Juazeiro do Norte. Eu acho que tem alguém da bancada que queria Juazeiro do Norte. mas tem, é o Guimarães, Barbalha e Crato. São três campus ali que vão ser implantados, Juazeiro do Norte, Barbalha e Capos, além de Icó e Brejo Santo. Então, essa é a expansão da universidade no Oeste. Nós temos uma segunda universidade sendo criada, vai ser a Universidade Federal Sul e Sudeste do Pará. Do Sul e Sudeste do Pará. Ela vai ser criada a partir do desmembramento do campus de Marabá e a criação dos campos de Rondon do Pará, Santana da Aragaia, São Félix de Xingu e Xinguara. Então, é uma expansão importante para o nosso estado do Pará. Essa universidade vai ter 47 cursos de graduação e 12.830 estudantes no Pará. É uma expansão bastante forte para o estado que tem um déficit muito grande, incluindo aqui também a expansão que nós vamos fazer na pós-graduação, porque, especialmente, o norte do Brasil tinha, até pouco tempo, uma participação muito pequena na pós-graduação, como o Nordeste. O Nordeste tinha 1,9% da pós-graduação do Brasil há 10 anos atrás. Hoje tem 10%. E nós queremos que tenha pelo menos o tamanho que a população tem no estado brasileiro. A terceira universidade é a Universidade Federal do Oeste da Bahia. A sede vai ser em Barreiras e a abrangência serão as micro-regiões de Barreiras, de Bom Jesus da Lapa, de Barra e de Santa Maria da Vitória. Ela tem o modelo multicampos e ela vai atingir, então, os municípios de Barra do Bom Jesus da Lapa, Santa Maria da Vitória e de Luiz Eduardo Magalhães. A Universidade do Oeste da Bahia vão ter 35 cursos de graduação, 7.930 estudantes de graduação e pós-graduação que vão ser acolhidos nessa nova universidade. A nossa quarta universidade é a Universidade Federal do Sul da Bahia. A sede vai ser Itabuna. O prefeito bateu palma com esse entusiasmo que a bancada toda queria Itabuna. Se dependesse de mim, eu tinha feito em Porto Seguro. Eu disse que eu achava que ia atrair muito mais pesquisadores internacionais, mas a bancada queria Itabuna. E o entusiasmo de um prefeito que eu conheço pelo menos há 30 anos, foi deputado em 1990, nós tivemos que, evidentemente, acolher Itabuna. O governador também pediu por Itabuna. Então, o modelo institucional acadêmico também vai ser multicampos e são os municípios de Itabuna, Porto Seguro e Teixeira de Freitas. Nós vamos ter 36 novos cursos e 11.110 estudantes de graduação e pós-graduação. Portanto, uma grande universidade estaremos construindo ali no sul da Bahia. Além da criação dessas novas quatro universidades, agradeço aqui ao Congresso Nacional, à Câmara, ao Senado, aos relatores, presidente de comissão, que viabilizaram a aprovação dessas quatro novas universidades, nós estamos aqui fazendo duas outras parcerias com o Ministério da Defesa no campo da educação de excelência a nível superior. Primeiro, a parceria com o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Nós temos aqui uma instituição que foi criada em 1950, que se especializou no campo do saber aeroespacial, uma instituição que se transformou em uma grande referência no ensino, na pesquisa, em formação de recursos humanos e em um sistema educacional inovador. O ITA foi a grande atração de tudo o que aconteceu no Vale do Paraíba em termos de salto industrializante. Se vocês olharem lá a indústria automotiva, a indústria eletroeletrônica, todo o parque industrial que se desenvolveu no Vale do Paraíba, o ITA é precursor desse processo. E, a partir do ITA, nós conseguimos colocar o Brasil entre as poucas nações que conseguem produzir aeronaves e satélites. E o ITA, hoje, foi a grande fonte de construção da Embraer e do INPE, Instituto Espacial, que o nosso ministro Raup foi reitor, foi diretor-presidente. E nós temos certeza que, pela qualidade, pela... E o ITA tem uma outra vantagem, não é no Ceará, mas 40% dos estudantes são do Ceará. Não é, Fernando? 40% dos estudantes, o pessoal é bom de matemática no Ceará, Cílio. E sempre... É, são muito bons. Não, tem maior participação. Então, nós estamos agora... Sim, geral Montenegro, um cearense e um homem de grande visão, porque, em vez de comprar aeronaves, ele montou uma escola de engenharia, trouxe o reitor e sete professores do MIT, e hoje o ITA é o que é. Imaginem o que nós faremos com as 41 mil bolsas do Ciência Sem Fronteiras, que nós já temos hoje nas melhores universidades do mundo, teremos 101 mil bolsas, exatamente para percorrer esse caminho que, em algum momento da história, nós perdemos e estamos resgatando com a visão estratégica da presidenta Dilma. Então, o ITA aumentará em 60% as vagas, 60 vagas agora em 2014, e dobra o número de vagas e aumenta em 50% a pós-graduação, portanto, também é um grande reforço. E com o padrão ITA, com todas as instalações, nós temos o reitor Pacheco extremamente atento a essa exigência de qualidade, e nós estaremos também, tem uma contrapartida com o MEC. Esse investimento do MEC no ITA, que é uma instituição do Ministério da Defesa, da Aeronáutica Brasileira, e que dá muito orgulho à aeronáutica, vai levar também a uma parceria com cinco universidades federais na área das engenharias, que é a Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal do Ceará, a Unifei de Itajubá, a Universidade Federal de Santa Catarina e a UNB, que já são centros de excelências que, agora, com o ITA, nós vamos redesenhar currículos, aprimorar a articulação institucional e levar esse centro de excelência que está sendo reforçado a avançar também essas cinco universidades nessas parcerias. E também, presidenta, para impulsionar o Pronatec, o ITA também vai ter que assumir responsabilidade com o nosso Pronatec, Ensino Técnico Profissionalizante, com o Instituto Tecnológico Federal de São Paulo, o UNIFESP. Por último, o Instituto Militar de Engenharia, o IME, que é a mais antiga instituição de ensino superior que nós temos no Brasil, é de 1792, foi a terceira escola de engenharia das Américas, portanto, ela tem um papel de pioneirismo fantástico. O IME foi fundamental para a construção da CSN, Volta Redonda, Companhia Siderúrgica Nacional, foi fundamental na própria criação do ITA, o IME, de alguma forma, ajudou e abrigou, estimulou e viabilizou a construção do ITA, e também a Telebrás, o sistema Pau-M de TV a cores do Brasil, e formou engenheiros de grande excelência ao longo da história. O IME hoje está comprimido na Praia Vermelha, não tem mais espaço físico. Então, compromisso, agradeço, comandante Enzo, por essa definição, nós já vamos aumentar em mais 30 vagas o curso de engenharia o ano que vem, dentro da Praia Vermelha, e vamos deslocar agora no novo parque tecnológico de Guaratiba, de Mangaratiba, para poder triplicar o número de vagas no IME. Então, nós estamos dobrando o ITA, triplicando o IME, ampliando a pós-graduação, e também faremos a mesma parceria, a contrapartida, o IME vai assumir institutos tecnológicos e a parceria com algumas universidades federais, para a gente crescer junto, crescer em qualidade, crescer em direção à sociedade do conhecimento, e poder avançar em relação a esses centros de excelência, que aqui, no caso, o ITA e o IME representam, junto com as nossas universidades federais. É isso que nós tínhamos a anunciar, e agradecer a parceria com o Ministério da Defesa, e passar aqui a palavra para o ministro Celso Amorim. Muito obrigado. Não era a minha intenção falar propriamente, mas quero agradecer à presidenta, cumprimentar os governadores, ministros, comandantes, militares, parlamentares. Não, é só para acrescentar uma pequena informação, porque, da mesma maneira que essa expansão do IME está ligada também ao Centro Tecnológico do Exército e à sua transferência para Guaratiba, no caso do IME, também, graças à ação da nossa presidenta, foi possível, já estamos trabalhando na implementação, já está aprovado por lei, quero agradecer aos congressistas também, uma expansão dos quadros do CTA, do Centro Tecnológico da Aeronáutica. Uma expansão de 860, 870 vagas, o que é muito importante, porque também, claro que alguns dos formandos do ITA podem ir também para empresas privadas, mas é muito importante que já haja um mercado de trabalho na área tecnológica, porque o que nós queremos é que esse investimento todo também, eu acho que essa é a orientação da presidenta, não só melhore a formação, mas contribua para o desenvolvimento tecnológico, para a independência, para a soberania nacional, que é tão importante também para a defesa. Bom, boa tarde a todos, queria cumprimentar a senhora presidenta da República, Dilma Rousseff, cumprimentar os colegas governadores da Bahia e do Pará, os ministros da Educação e da Defesa, em nome dele, cumprimentar a todos os demais ministros aqui presentes, senadores, deputados, reitores, enfim, dirigentes do Ministério da Educação. Os números colocados pelo ministro Mercadante, eles mostram para o Brasil a evolução da oferta de vagas de ensino superior no nosso país. O que posso dar aqui, presidente, é o depoimento sobre o Estado do Ceará. se no Brasil o quantitativo de universidades aumentou em 50%, o CAMP em 100% e as vagas em 150%, no Ceará, em matéria de universidade federal, nós tínhamos apenas uma, antes do governo do presidente Lula e do governo da senhora, que era a Universidade Federal do Ceará, de lá para cá, duas novas instituições de ensino superior federais foram instaladas. Uma na região do Maciço do Baturité, que é próxima à região metropolitana de Fortaleza, que é uma universidade que tem uma característica muito especial, porque, além de oportunidade para ensino superior para jovens brasileiros, especificamente cearense, e de uma região do interior, é também um espaço para formação no ensino superior de estudantes que falam a língua portuguesa em mais sete países do mundo. Lá já estudam gente do Timor-Leste, da Guiné, de Moçambique, de Angola, de Cabo Verde, e Santo Tomé em Príncipe. Arrigou seis países, um da Ásia, o Eociania, e, no meio aí, Timor, e cinco da África. Metade das vagas da Unilab são reservadas para estudantes africanos que vêm estudar e moram. Moram com bolsas, e isso vale também para estudantes cearenses e brasileiros. Isso é uma universidade de tempo integral. E hoje se realiza o sonho de uma região que, durante muito tempo, cultivou a ideia de emancipação do Estado do Ceará. Tamanha era a distância dessa região, que se vinculava muito mais ao Pernambuco do que é o Estado do Ceará, a região do Cariri. Mas, nos últimos 15 anos, acho que os deputados, os senadores, o senador Eunício é de lá, da região, o deputado Salviano também é de lá, o Guimarães é voltado lá em Juazeiro. Acho que esse sentimento não existe mais, porque o Cariri realmente se integrou ao Ceará, e, obviamente, essa universidade suple em muito maior escala, uma vez que já tinha um campus avançado, que foi outra grande evolução ao longo desses anos do governo do presidente Lula e do governo da senhora na ampliação. Portanto, o Ceará triplica a quantidade de ofertas de ensino superior. Mas, já que me pediram para falar, e eu tenho o hábito... Eu já aprendi com meus colegas líderes políticos do interior, a gente agradece e faz um pedido, viu, presidente? Então, o Ceará tem essa federal lá na capital, a federal no Maciço do Baturité, a federal lá no sul. O oeste, o noroeste do Estado, a região da qual eu tenho origem, Sobral, tem um sonho de, algum dia, quem sabe no seu segundo mandato, ter também uma universidade federal. E não será uma meta tão ousada, porque, hoje, lá, já funciona um campus avançado da universidade federal, com nove cursos. É só triplicar a quantidade para ficar aí no mesmo porte da Universidade Regional do Caribe. Mas, é claro que a brincadeira tem um fundo de verdade, mas o sentido da minha palavra, a senhora presidenta, era agradecer realmente o esforço de vossa excelência e dar o testemunho do quanto o ensino superior no nosso Estado tem evoluído. E o Ceará, salvo o melhor juízo, é o Estado brasileiro que, proporcionalmente, tem mais alunos inscritos no Enem. O ministro depois me dá esse dado formal, mas me passaram essa informação. Proporcionalmente, a quantidade de alunos que excursam o ensino médio, o Ceará é o Estado brasileiro que tem o maior percentual. Está ali? Confere? Confere ou vai passar uma mensagenzinha aí? É, o Estado está fazendo, o governo do Estado está fazendo um grande esforço de motivação, que vai desde reuniões grandes, motivacionais, de autoestima, eu posso, eu passo, enfim, tem toda uma terapia de grupo e uma preparação específica para o vestibular. Portanto, esse caminho que vai dar ao Brasil o caminho sustentável do seu crescimento e do seu desenvolvimento. Obrigado, presidente. Obrigado, senhor ministro. Bom, boa tarde a todos. Quero cumprimentar com muita alegria a presidenta Dilma Rousseff, o ministro Mercadante, o ministro Celso Amorim, os colegas aqui, governadores Cid e Simão Jateni, a todos os senadores, deputados federais, a toda a equipe do Ministério da Educação, a todos os reitores, me permitam cumprimentar na pessoa da reitora da Universidade Federal da Bahia, Dora, e dizer, para os chefes militares aqui também, e dizer que, para nós, baianos, não é muito diferente dos cearese. Na verdade, até 2002, a Bahia, apesar de sermos a quarta maior população do país, 14 milhões de baianos, nós tínhamos apenas uma Universidade Federal, a Universidade Federal da Bahia, que começou com a nossa escola de medicina, ainda no Império, fundada na visita da família real a Salvador. Eles iam para o Rio e o tempo os levou para o lugar melhor de se viver no Brasil, e veio parar primeiro na Bahia, depois foram para o Rio. E, de lá para cá, nesses 10 anos, nós temos a Universidade Federal do Vale de São Francisco, compartilhada com o Estado de Pernambuco, a Universidade Federal do Recôncavo, o baiano, e agora, com a sua assinatura, a Universidade Federal do Sul do Estado e a Universidade Federal do Oeste. Então, saímos de uma para cinco universidades, sem contar os IFETs, que nós já estamos na casa de 28, 29 IFETs funcionando, e temos uma projeção de chegar até 35. E eu quero, inclusive, parabenizar e agradecer tanto a bancada de deputados federais e senadores da Bahia, porque é óbvio que houve toda uma discussão com a equipe do Ministério. Essa análise foi feita com muito critério de distribuição espacial, já que o Estado da Bahia é muito grande, nós somos o quinto maior território entre os Estados brasileiros, e, realmente, nós espalhamos. No sul do Estado, no oeste, temos a Universidade Federal, que é centrada em Salvador, a do Recôncavo e a do Vale de São Francisco. Então, nós estaríamos com quase todo o território baiano coberto, e, além das duas novas que estão sendo chanceladas agora, nós ainda tivemos uma extensão da Universidade Federal da Bahia para a Camassari, que é o maior polo industrial do Estado, e da Universidade Federal do Recôncavo uma extensão para a Feira de Santana, que é a segunda maior cidade do Estado. Então, é inequívoca a agregação e, realmente, me alegra muito, sem nenhuma discriminação, estar num momento como esse, sentado ao lado de um governador nordestino e ao lado de um governador do norte, que, efetivamente, eram as regiões talvez menos atendidas por toda essa área, como disse o ministro. Então, para nós, é um momento de conforto. conforto, os baianos, como são mais carnavalescos e mais animados que a média, a senhora viu que, quando anunciaram Itabuna aqui, que foi uma briga feia com o Porto Seguro, fizeram uma farra, mas nós queremos lhe agradecer e, evidentemente, parabenizar por um caminho muito seguro, muito consistente. Está aí o Brasil sem fronteira. estamos, na verdade, trilhando uma caminhada de afirmação nacional, uma caminhada de afirmação do povo brasileiro e, é claro, que pensar em universidade, em ciência, tecnologia e inovação é pensar futuro. Sem isso, nós não chegaremos lá, mas nós vamos chegar. E só quero me somar aqui ao governador Cid, sem fazer pedido, esperando que, no seu próximo mandato, a senhora pode fazer muito mais disso que vem fazendo agora. Excelentíssimo, senhor presidente, senhores governadores, senhores ministros, senhores parlamentares, senhores reitores, senhores prefeitos, representantes dos estudantes, senhora presidenta, eu quero apenas agradecer. Agradecer, sobretudo, por entender e, a cada dia que conheço um pouquinho mais desse país, me convenço que todos nós, brasileiros, e, particularmente, aqueles que fizeram opção de fazer da ação pública a sua própria vida, nos devemos utilizar as nossas diversidades para reduzir as nossas desigualdades. Acho que esse é o grande, um grande desafio do nosso país. Como fazer da nossa diversidade um instrumento de redução das nossas desigualdades. mas, ao tempo que me convenço disso, também me convenço que esse caminho que contém, sim, vários elementos, tem necessariamente na revolução pelo conhecimento o seu pilar mais importante. e como fazer revolução pelo conhecimento sem a instituição que, pelo próprio nome, tem o condão de dar universalidade ao que temos de específico e tornar específico o saber universal, ou seja, sem a universidade. Para nós, da Amazônia, a Amazônia é essa região que eu sempre repito que tem sido historicamente muito fértil na produção de mitos, de mitos que têm povoado imaginário de gerações e gerações. Para nós, a revolução pelo conhecimento é efetivamente o caminho para a redução das desigualdades. Então, a implantação dessa universidade, senhora presidente, é, sem dúvida, um passo importante na construção de uma outra história, de uma história onde a Amazônia não é vista apenas pelo que ela tem de pitoresco, de exótico, mas ela é vista pela sua capacidade, primeira, de realizar o papel que lhe é natural de prestadora de serviços ambientais em escala planetária, mas também de realizar o seu papel histórico, social, que é de ser base material de vida digna para as pessoas que ali nasceram ou escolheram aquela região para sonhar, para viver. Senhora presidente, recebo o agradecimento não apenas do governador do Pará, mas certamente do povo paraense e do povo da Amazônia. Parabéns e muito obrigado, presidente. Senhoras e senhores, neste momento, a presidenta da República, Dilma Rousseff, sanciona os projetos de lei que criam a Universidade Federal do Oeste da Bahia, a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a Universidade Federal do Sul da Bahia e a Universidade Federal do Cariri. Aplausos do Cariri. Aplausos Com a palavra, então, a senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Eu lhe queria iniciar cumprimentando aqui os senhores governadores Jax Wagner da Bahia, Cid Gomes do Ceará, Simão Jatene do Pará. Queria cumprimentar também os dois ministros, ministro Mercadante da Educação e ministro Celso Amorim da Defesa. Cumprimentar os dois comandantes militares aqui presentes, Enzo Martins Pére do Exército e Junit Saito da Aeronáutica. Queria cumprimentar os senadores Eunício Oliveira, Flecha Ribeiro, Inácio Arruda, Lídice da Mata. Queria cumprimentar os senhores e senhoras prefeitos municipais aqui presentes. Cumprimentar o prefeito Amário dos Santos Santana, de Santa Maria da Vitória, na Bahia. O prefeito também baiano, Antônio Henrique de Souza Moreira, de Barreiras. O prefeito de Barra, da Bahia, Arthur Silva Filho. O prefeito de Itabu, na Bahia, Claudevane Moreira Leite. O prefeito Humberto Santa Cruz, filho de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. O prefeito de São Félix do Xingu, Pará, Humberto, não, desculpa, João Kleber de Souza Torres. O prefeito de Marabá, Pará, João Salame Neto. O prefeito de Xinguara, Pará, Oswaldo de Oliveira Assunção. A prefeita do Pará, a prefeita do Pará, de Rondon do Pará, Shirley Cristina de Barros Malfer. Queria também cumprimentar todos os deputados federais aqui presentes, cumprimentar as senhoras e os senhores reitores de universidades federais, a presidente da União Nacional dos Estudantes Univirgínia Barros, queria cumprimentar também os senhores jornalistas, as senhoras jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Sem sombra de dúvida, essa é uma cerimônia especial, porque criar universidades é um ato importante, porque, além de criar oportunidades, ele tem um efeito transformador nas pessoas, nas regiões e no país. E esse efeito transformador é algo que gratifica e torna todas as pessoas alegres. Viu, Jacques? Não é só os baianos, não. Eu vi aqui o pessoal todo muito alegre. E, principalmente, quando a gente sabe que o Brasil teve um processo longo para que essa questão, que é uma questão crucial, que é a questão do acesso à educação, principalmente da educação universitária, fosse colocada como uma questão fundamental de governo. Eu tenho muito orgulho de ter participado de todo o esforço durante o governo do presidente Lula e agora no meu governo, no sentido de um processo de democratização da universidade, baseado em dois pilares. o acesso social de vários segmentos da população que nunca chegaram à universidade. E uma outra questão crucial que vários governadores aqui apontaram, que é a questão da interiorização da educação. Por quê? A inexistência de um processo educacional nos lugares mais recônditos do país é uma forma de discriminação. Sem sombra de dúvida, e aí foi muito bem dito aqui pelo ministro Mercadante e pelo ministro Celso Amorim, que a existência de certas universidades é responsável pelo surgimento de cadeias industriais. É o caso do Ita, por exemplo, que foi dado aqui como exemplo. mas o que nós acreditamos é que as potencialidades de uma região, elas se desenvolvem e se expandem quando se cria naquela população daquela região formação educacional capaz de tornar esta educação um elemento transformador, transformador da realidade. Como muito bem disse o governador Simão Jateni. Eu acredito que esse é um processo extremamente virtuoso. Nós hoje estamos aqui criando quatro universidades, duas na Bahia, uma no Ceará e uma no Pará. Nós, quando fizemos esse processo de seleção, olhamos muito esse problema da capacidade de radiação que aquela universidade tem numa determinada região. Mesmo que a sede seja, por exemplo, lá na Bahia, em Itabuna, em Barreira, nós não temos dúvida que você terá efeitos em toda uma região próxima. E, portanto, quanto mais, e aí, eu acho que os pleitos dos governadores têm de se levados em conta, quanto mais a gente conseguir, de fato, preencher essa capacidade de irradiação, ou seja, quanto mais nós conseguirmos criar polos educacionais que criem essa irradiação, vai ser melhor para todos nós. Eu acho que tem uns dados que o Mercadante falou e que eu queria acentuar. Mas, eu vou me dedicar a um deles. Eu quero falar a respeito do fato de que, em 2002, eram 114 municípios que tinham, que sediavam universidades. hoje nós temos ou temos pelo menos um campus de universidade em 275 municípios. Esses 275 municípios respondem por uma parte significativa da população brasileira, mas isso não significa que devemos parar por aqui. o processo de interiorização, ele vai continuar. Ele é complementado também pelas escolas técnicas, pelos IFETs. Não se pode olhar hoje no Brasil a estrutura do ensino superior sem considerar os IFETs e as universidades. Eles cumprem funções distintas, mas cobrem, eu acho, uma demanda comum, que é a demanda pelo ensino superior, científico, tecnológico, e o tradicional no Brasil. Eu considero que cada vez mais brasileiros em todos os estados, em mais municípios, em mais regiões, estão tendo acesso à educação. É isso um dado fundamental que a gente pode comemorar ao lançar essas quatro universidades e comemorar o fato de que tanto Marabá, no Pará, quanto Juazeiro do Norte, vão ter, terão uma nova perspectiva, inequivocamente terão uma nova perspectiva, junto com Itabunas e Barreira. Eu tenho certeza de uma coisa, nós temos de buscar nessas universidades a excelência, em cada uma delas nós devemos buscar a excelência. é fundamental que se faça de fato acordos com o Ita e o IME. Eu, quando cheguei no governo como presidente, eu propus a duplicação do Ita, mas já disse para eles que eu aceito a triplicação. não, 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 não é tão simples assim. Sabe por quê? Porque também eles me retrucaram uma coisa, nós queremos fazê-lo com qualidade. Ótimo, nós vamos fazê-lo com qualidade. E este é um desafio que nós temos de fazer, a gente tem de ampliar com qualidade e aumentar o número de pessoas com acesso. e, obviamente, uma das formas é a parceria interinstitucional com várias universidades diferenciadas, porque todo mundo sabe no Brasil onde estão as melhores universidades na área de engenharia, que é a área que o Brasil precisa de forma especial. Tanto é assim essa excelência, viu, Celso, do setor militar na área educacional, que em todas as Olimpíadas da Matemática, além de ganhar Cearense, lá do Ciro e Piauiense também, a gente vê que os colégios militares têm tido uma função muito importante, os colégios militares do Exército que formam essa juventude que vai ter acesso a um nível de qualificação, que é o que nós queremos para todas as escolas. Não podia deixar de lembrar isso e fazer uma justiça aos nossos colégios militares, de general Enzo. E eu considero que, dentro desse quadro, eu queria fazer um anúncio. Nós iremos agora introduzir, é uma novidade, nós iremos introduzir as escolas militares no Ciência Sem Fronteira, tanto na formação, principalmente no pós-graduação. eles não batem palmas, eles se batem. Eu bato para você. Nada mais merecido. Eu sei, mas... 500 assim, eu disse que era pouco, eu te dei mil. Eu dou mais, mais... Dois, eu dei mil e avisei que eu tinha... que era mil. Avisei. Porque você pode dar e não contar. Não foi contado devidamente que... E acho que isso tem de ser algo que seja generalizado na medida em que faz parte da... Eu acho que faz parte do conhecimento no Brasil instituições civis e militares. E elas têm de ser devidamente contempladas. Eu queria encerrar dizendo o seguinte, eu fico muito feliz de estar aqui com os governadores do Nordeste e do Norte. E fico muito feliz porque eu acredito que o grande esforço que nós devemos fazer é nessas regiões do país. Essas regiões, elas precisam de um diferencial. E aí, eu vou concluir falando... Fazendo uma reflexão que eu gostei muito do governador Simão Jaterni, que disse que a gente tem de buscar a forma de transformar a nossa diversidade não num fator de desigualdade, mas num fator de crescimento, de desenvolvimento, de distribuição de renda e de prosperidade do nosso país. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações na nossa programação. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. E aí,